Chega! Ok. Uff! Olá! Eu sou Roberto Martínez e eu estou aqui para ler umas quadras populares. Bora! Oh, meu querido Santo António! Como tu não há igual, faz de Martínez campeão de nosso amado Portugal. Muito bom. Segunda. Nas quatro linhas com bravura, lutam juntos por Portugal. Como escudo na camisola, a seleção nacional é imortal. Muito bom. Nas terras lusitanas, um sonho a vibrar. Portugal em campo, prontos para lutar. Como a cruz ao peito, nossa história a contar. Como a bandeira vestida sempre nos inspirar. Com garra e paixão nos campos a correr, a seleção nacional nunca vai temer. Com passos certeiros e golos a marcar, Portugal sempre a brilhar. Para mim, esta. O próximo ano, eu vou fazer a minha quadra. O próximo ano, eu vou fazer a minha quadra.